Novo método para ganhar XP infinito em Assassin's Creed Valhalla E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Leo E neste vídeo eu vou ensinar a vocês como ganhar XP infinito em Assassin's Creed Valhalla Utilizando aí o novo método E se você gosta de dicas assim, então já se inscreve aí no canal E ative o sininho que vai ter muito mais Sem enrolação, bora para o vídeo Galera, antes vocês vão ter que ir aqui no menu, tá? Em opções Vou fazer uma alteração aqui em jogabilidade Para facilitar aí para vocês, tá? Aqui em furtividade vai ter a opção de assassinato garantido, né? Caso esteja desligado, vocês vão aqui, ó, ligar, tá? Está ligado Beleza, feito isso, agora vamos lá para a localização, né? Fica bem aqui nesse ponto, ó Em Paris No mapa aí da França, ó Bom, chegando aqui nesse local marcado, ó Vão ter aqui esses inimigos, né? Destacado em vermelho Vocês vão eliminar eles, tá? Vão ter aqui no lugar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pegar aí uma certa distância. Beleza, aqui já está. Agora nós vamos aqui neste ponto aqui, ó, de viagem rápida. Bom, já chegamos aqui então, né, no ponto de viagem rápida. Agora vamos voltar lá de novo, galera. Fica salvando e dando reload, né? E demora muito mais. E outra dica que eu dou para vocês, ó, se vocês conseguirem eliminar esse personagem aqui maior, vai ficar muito mais fácil aí para vocês. Vamos tentar eliminar ele aí primeiro. E aí? E aí? E aí? Beleza, ganhamos mais XP. Muito fácil, né? Vou fazer aqui mais algumas vezes só para vocês verem que está funcionando aí 100%, tá? E se você está gostando aí dessa dica, já deixa seu like aí que ajuda muito o canal a crescer. Depois de eliminar, é só afastar, galera, e voltar para aquele mesmo ponto lá de viagem rápida, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.